Lula da Silva! Queridas companheiras do Rio Grande do Norte, queridos companheiros do Rio Grande do Norte, querida companheira Fátima, nossa extraordinária governadora desse estado, meu querido companheiro Alckmin, vice-candidato a presidente da república, meus companheiros, Regina Souza, nossa querida fundadora do PT e governadora do estado do Piauí, tem um cara aqui que tem o nome, eu não sei porque que meu pai foi colocar meu nome, Luiz Inácio Lula, por que eu queria colocar Luiz Pou, Luiz Pou Pratos, meu querido senador de Japão, figura extraordinária, nossa querida senadora, eu quero render minhas homenagens, Zenaide, a tua competência, o teu trabalho e a tua solidariedade junto com a bancada do PT em defesa das coisas boas desse país, Minha querida companheira Gleice Hoffman, a galeguinha mais corajosa desse país, o PT é abençoado, o PT é abençoado por Deus, porque uma presidente da competência da Gleice, eu queria cumprimentar o nosso querido apresentador, e a nossa apresentadora, a Alice, o Iranildo. Eu queria cumprimentar os prefeitos que estão aqui, as nossas deputadas, os nossos deputados, cumprimentar os nossos senadores, ex-governadores, Garibaldi, cumprimentar a cada uma e a cada um de vocês, para dizer uma coisa muito importante. Primeiro, eu queria pedir a vocês a compreensão, eu queria pedir a compreensão, para que a gente, hoje aqui, eu já fiz isso ontem, em Uberlândia, em Minas Gerais, e eu queria pedir para vocês, um minuto de silêncio, em homenagem, ao jornalista inglês, e ao indigenista brasileiro, que foram barbaramente torturados, por bandidos, fascistas, e milicianos, que estão tentando ocupar a Amazônia, para garimpar, na terra, as indígenas brasileiras, para tentar desmatar, a nossa Amazônia, e para tentar pescar, com dinamite, o peixe, que os nossos indígenas, são obrigados a pescar, para sobreviver, na base do Anzol, ou na base da flecha, então, eu queria pedir, um minuto de silêncio, porque, eu acho que, ninguém aqui, conhecia o Bruno, eu devo ter conhecido o Bruno, eu sei que, eu dei uma entrevista, para o Dom Felipe, na, na, o ano passado, mas, eu não lembrava dele, pessoalmente, acho que vocês, não lembram, mas, nós temos que prestar, um minuto de silêncio, para que a gente, possa protestar, contra a barbárie, que está tomando conta, desse país, na Amazônia, na periferia de Natal, na periferia do Rio de Janeiro, na periferia de Pernambuco, porque, não se tem mais respeito, pelo ser humano, então, um minuto de silêncio, é o mínimo, que a gente pode fazer, para prestar, nossa homenagem, às pessoas, que lutam, pela democracia, pela liberdade, e pela dignidade. Muito obrigado, gente, eu não tenho relógio, muito obrigado. Companheiras, e companheiros, eu pensei, que a Fátima, ia falar uma coisa, sobre esse estado, governador Alckmin, você que é de São Paulo, nascido em Pindamonhangaba, você precisa saber, que desde a proclamação, da república, não tem nenhum estado, no Brasil, que tenha eleito, para governadora, a quantidade de mulher, que o estado, do Rio Grande do Norte, já elegeu. É impressionante, eu acho que isso, é resultado cultural, porque o primeiro voto, feminino no Brasil, foi conquistado, nesse estado, na cidade de Mossoró, por uma mulher, que teve coragem, de entrar na justiça, e reivindicar, o direito de votar. então, eu tenho certeza, Fátima, que esse estado, que tem homens valorosos, não abrir a mão, de eleger uma mulher, que certamente, tem mais ousadia, mais capacidade, e mais tenacidade, do que todos nós, homens, que estamos aqui, nesse palanque. eu conheço, a briga da Fátima, como deputada estadual, eu conheço, a tinhosidade dela, bem-se, numa bichinha tinhosa, bem-se, numa bichinha nervosa, bem-se, numa mulher, que gostava de brigar, e eu acho, que ela foi recompensada, pelo povo de Natal, pelo povo do Rio Grande do Norte, porque, é isso, que a gente tem que construir, nesse país, não tem, que ter diferença, entre homem e mulher, não tem, que ter diferença, na política, a mulher, merece respeito, ela tem, tanto ou mais, capacidade, do que o homem, e é por isso, que nós, os homens, os homens de verdade, nesse país, os homens, com a gaima, maiúsculo, tem que entender, que é abominável, o feminicídio, contra as mulheres, desse país, crescendo, a cada dia que passa, mas, eu vim, ao Rio Grande do Norte, por uma coisa, muito nobre, a Fátima, me disse, que ia ter uma feira, da agricultura familiar, dos nove estados, do Nordeste, aqui em Natal, e eu me interessei, e vim a Natal, participar, desta feira, porque, vocês lembram, que em 2002, quando eu fui eleito, presidente, a primeira coisa, que eu disse, é que a gente, ia acabar com a fome, nesse país, dia 10 de dezembro, de 2002, eu não tinha, tomado posse, ainda, eu fui convidado, pelo presidente Bush, para ir aos Estados Unidos, eu fui aos Estados Unidos, e ele estava, me convidando, para entrar, na guerra do Iraque, para derrotar, os terroristas, que tinham, bombas químicas, e eu falei, para o Bush, presidente Bush, eu não conheço, o Iraque, não conheço, o Saddam Hussein, ele está, a 14 mil quilômetros, de distância, do Brasil, eu não vou, guerrear com ele, eu vou guerrear, com a fome, no meu país, que está, matando, 54 milhões, de pessoas, quando eu, saí, da Polícia Federal, quando eu, saí, da Polícia Federal, eu, fui, conversar, com o Papa Francisco, e fui, no Conselho Mundial, de Igreja, discutir, dois assuntos, eu, queria, fazer, uma campanha, de indignação, contra a fome, eu, fazer, uma campanha, de indignação, no mundo, em que, produz, mais alimento, do que, se, consome, e, mesmo assim, nós, temos, 900 milhões, de seres humanos, que, vão, toda noite, sem, ter, uma, refeição, para fazer, significa, que, o problema, não é, falta, de produção, de alimento, significa, que, tem, dois, outros problemas, o povo, pobre, não, tem, emprego, não, para comprar, alimento, e, a classe, dirigente, não, tem, vergonha, na cara, de, não, garantir, ao povo, o direito, de, comer, pois, bem, depois, que, eu, fui ao, Papa, e, fui ao, Conselho Mundial, veio a, Covid, e, eu, passei, dois, anos, sem, sair, de, casa, por, conta, do, Covid, eu, agora, estou, outra, vez, com, essa, entender, a, minha, cabeça, não, consegue, entender, por, mais, que, eu, tente, entender, o, que, se, escreve, nos, jornais, como, é, que, pode, um, país, que, é, o, terceiro, produtor, de, alimento, do, mundo, um, país, que, é, o, primeiro, protetor, de, proteína, animal, do, planeta, terra, como, é, que, pode, nesse, país, ter, 30, milhões, de, pessoas, passando, fome, e, como, é, que, pode, as, pessoas, ir, no, açougue, para, ficar, na, fila, do, osso, e, como, é, que, pode, as, pessoas, ficarem, pegando, carcaça, de, frango, para, comer, eu, não, consigo, entender, e, é, por, isso, companheiros, que, eu, vim, na, feira, hoje, eu, vim, na, feira, para, visitar, a, barraca, da, Bahia, para, visitar, a, barraca, do, Rio Grande do Norte, para, visitar, barraca, de, Sergipe, de, Pernambuco, da, Paraíba, esse povo brasileiro, quando tem o mínimo de oportunidade, o mínimo de financiamento, o mínimo de crédito, esse povo consegue fazer uma revolução, e, pelo que eu vi hoje, eu quero, Fátima, dar os parabéns, mais uma vez, aos governadores do Nordeste, que tiveram a grandeza de criar o consórcio do Nordeste, para tentar salvar o Brasil, da mediocridade política, representada pelo autogoverno, e quero dizer para vocês, eu aqui não posso falar de campanha, não posso nem pedir voto para você, porque você ainda não pode ser candidata, você é só pré-candidata, mas eu vim aqui dizer para vocês, eu tenho certeza, que nós vamos voltar a governar esse país. e não é o Lula que vai votar, vocês vão votar, vocês vão votar, porque se não fosse a confiança de vocês, se não fosse a dedicação de vocês, eu não teria feito o que fiz nesse país, a gente não teria feito, e eu quero aqui aproveitar e cumprimentar o pessoal da ADA, não sei se estão aqui, mas o pessoal que lutou nesse país como nunca, para fazer cisterna, provando que a seca não é uma coisa invencível, que a seca na verdade é um problema da natureza, mas a fome causada pela seca, é falta de vergonha na cara, das pessoas que governaram, esse país e muitos estados aqui. eu lembro que D. Pedro, quando ele é imperador, tentou fazer a transposição do São Francisco, D. Pedro chegou a trazer um engenheiro alemão, me parece que em 1846, para tentar tirar um pouco de água do São Francisco, para levar para o semiárido, e atender a 12 milhões de famílias, nunca deixaram ele fazer, nunca deixaram, um estado não deixava porque achava que o Rio era seu, o outro não deixava porque achava que o Rio era seu, enquanto isso, eu, eu, Luiz Inácio Lula da Silva, em 1952, saí de Pau de Arara, de Caeté, para morar em São Paulo, à procura de oportunidade, exatamente por causa da seca, exatamente por causa da fome, e 70 anos depois, o Brasil, continua quase que do mesmo jeito, a Fátima se lembra das frentes de emprego no Nordeste, eram milhares de trabalhadores, sendo convocados pelos governadores, para tirar um pouquinho de terra aqui, levar um pouquinho de terra ali, para tirar pedra daqui, sem produzir nada que tivesse efeito duradouro, e a transposição nada. Pois bem, nós resolvemos fazer a transposição, e eu tive o prazer de inaugurar a transposição, um canal de 640 quilômetros, um canal feito às custas, da fé do povo desse país, porque eu não poderia conceber a ideia, de que uma parte do país, via a sua cabrinha morrer de fome, o seu cachorro morrer de fome, a sua vaquinha morrer de sede, porque não tinha um pouco d'água, e nós, além de fazer a transposição, que agora, o bolso está dizendo, que é ele que fez. Outro dia, outro dia, eu vi um baixinho, um tal de Marim, ele é daqui? Eu não sabia de onde ele era, mas eu sei que ele é, ele é um dos preferidos do bolso, e ele estava numa televisão pública, aquela TV Brasil, e ele estava falando de quantas águas, porque nós levamos água, para o Rio Grande do Norte, nós levamos água para Paraíba, nós levamos água para Pernambuco, nós levamos para o Ceará, eu falei, desgraçado, não quer nem pagar, pelo plágio que está fazendo, porque todo mundo sabe, que quem construiu, 88% do canal, foi exatamente, o governo do PT. e além disso, companheiros, além disso, nós fizemos, junto com o movimento social, junto com a ASA, junto com as igrejas, nós fizemos, um milhão, duzentos e noventa cisternas, nesse país, para a casa das pessoas, e mais 169 cisternas, de produção, e ainda, depois que nós deixamos o governo, parou, não fizeram mais nada, não fizeram mais, ô Fátima, depois que o PT deixou o governo, quantas casas, do Minha Casa Minha Vida, foi feito no Rio Grande do Norte, quantas casas, do Minha Casa Minha Vida, foi feita aqui em Natal, nenhuma, nenhuma, porque, essa gente, não pensa, no povo pobre, eles fizeram uma lei, para financiar, casa, para rico, e para o pobre, que não pode pagar aluguel, se pagar aluguel, não come, a gente teve que subsidiar, a minha casa, a minha vida, para quem ganhava, até dois salários menos, e eu quero dizer para vocês, se preparem, quem é empresário, quem não tem casa, porque a gente vai voltar, a construir casa, para o povo pobre, nesse país, a gente vai voltar, a gerar emprego, nesse país, a gente vai voltar, a aumentar o salário, nesse país, a agricultura familiar, vai voltar, até o PAA, até o PNAE, até crédito, porque a agricultura familiar, é que coloca, 70% do alimento, que nós comemos, na nossa mesa, o cara pode ser, um grande plantador, de soja, mas ele não é capaz, de produzir um ovo, ou uma galinha, quem produz, é o pequeno produtor, então, companheiros, nós vamos fazer, uma coisa que é normal, nós vamos colocar, outra vez, o pobre, no orçamento, e o rico, no imposto de renda, para que a gente, ter dinheiro, suficiente, para a gente, arrecadar, e resolver, o problema, desse país, e veja, veja, uma coisa, importante, vocês, estão vendo, que a cada dia, piora, o João Paulo, é um cara, entendido, da Petrobras, entendido, de energia elétrica, você veja, o que o bolso, está tentando, jogar a culpa, em cima, dos governadores, pelo preço, da gasolina, jogando a culpa, em cima, do ICMS, eu acho, que o ICMS, é alto mesmo, é preciso baixar, mas não pode, jogar a culpa, que a gasolina, subiu, por causa do ICMS, o Pedro Parente, quando resolveu, criar, a política, de paridade, ele não mandou, projeto de lei, ele deu, uma canetada, e transformou, a nossa gasolina, que é extraída, em reais, o trabalhador, que recebe reais, ser vendida, a preço de dólar, para quê? Para favorecer, 392, empresas, que estão importando, gasolina, dos Estados Unidos, e quando eles, foram vender a BR, foram para a televisão, dizer para vocês, nós vamos privatizar a BR, e vai ter mais liberdade, vai ter mais concorrência, vai baratear a gasolina, hoje, o coitado, que tem um carro, aqui em Natal, que ganha, três, quatro mil reais, por mês, ele só tira o carro, para lavar a calota, e a roda do carro, no final de semana, porque ele não consegue, mais encher um tanque, e eu quero dizer, para vocês, eu já disse, nós vamos voltar, a brasileirar, o preço da gasolina, do óleo diesel, e do gás, desse país, eu fiquei oito anos, na presidência da república, e a gente não aumentou, o gás de cozinha, porque o gás de cozinha, é um elemento, da cesta básica, ele tem para o pobre, uma importância, muito grande, e o pobre, não pode estar pagando, 150, 140, 120, 113 reais, num botijão de gás, de 13 quilos, e quando ele não pode pagar, ele fica tentando, cozinhar com querosene, ele fica tentando, queimar lenha, ou seja, catando lenha velha, na rua, para queimar, às vezes, se acidentando, esse país, não precisa disso, esse país, é muito grande, esse país, tem muita riqueza, esse país, pode tornar, a sociedade, sabe, mais econômica, a gente pode viver melhor, a gente pode ter a esperança, de educar, os nossos filhos, de ter uma casa, de colocar uma universidade, de ter um emprego melhor, de ter acesso a cultura, de ter acesso a saúde, de ter acesso ao lazer, é tudo isso, que a gente sonha, é viver dignamente, e decentemente, e esse país, permite, e é por isso, companheiras e companheiros, que eu estou disposto, a voltar, eu, vou dizer uma coisa, para vocês, eu pensei, eu pensei, que eu ia ficar velho, ô Garibaldi, você sabe, que eu tinha medo, de ficar velho, eu fiquei pensando, porra, então fica um velho chato, aquele velho, que anda todo jeito, tric, tric, aí eu percebi, que a velhice, não é uma questão, da quantidade de anos, que você tem, a velhice, ela só acontece, quando você não tem, uma causa nobre, para você defender, e se você tem, uma causa nobre, e essa causa, é importante, você não vai ficar velho, e para provar isso, eu dia 18 do mês passado, cavei com a Janja, para provar, que eu acredito, nesse país, e que eu acredito, que isso vai muito, não só, para tentar, consertar as coisas, nesse país, mas para porrinhar, a vida daqueles, que não gostam, do povo pobre, desse país, aqueles que não dão valor, ao povo pobre, aqueles que não dão valor, ao trabalho, aqueles que tentam, fazer com que os trabalhadores, fiquem trabalhando, em aplicativos, carregando comida, sentindo o cheiro da comida, sem ganhar o suficiente, para comprar a comida, que ele carrega, nós não temos nada, contra o aplicativo, mas o trabalhador, que trabalha no aplicativo, ele tem que ter, direito a férias, ele tem que ter, descanso de sábado, de domingo, ele tem que ter, política de segurança social, se a mulher dele, fica grata, ele tem que ter hospital, se ele se machucar, ele tem que ser atendido, ou seja, preciso que a gente, não volte, a transformar o povo, em escravo, nesse país, o povo não quer mais isso, o povo quer viver dignamente, é por isso, que eu vou dizer para vocês, se a gente voltar, em quatro anos, a gente vai ter que fazer mais, do que a gente fez, nos oito anos, que eu governei, eu quero que vocês saibam, que eu vou dizer, alto e bom som, aqueles empresários, que estão comprando, as empresas públicas, a preço de banana, se preparem, que eu vou chamá-los, para conversar, sobre essa questão, da privatização, quero que vocês saibam, quero que vocês saibam, que vai ser, terminantemente, proibido, qualquer, qualquer miliciano, garimpar, nas terras indígenas, desse país, quero que vocês saibam, que nós, precisamos levar em conta, que o problema, da violência, nos nossos, nos nossos bairros, na periferia, não é só da polícia, muitas vezes, é ausência do Estado, se o Estado, estivesse presente, com escola, se o Estado, estivesse presente, com saúde, se o Estado, estivesse presente, com saneamento básico, se o Estado, estivesse presente, com moradia, se o Estado, estivesse presente, com área de lazer, para nossas crianças, certamente, a polícia, seria apenas, mais um componente, ela não iria lá, só para atirar e matar, ela iria lá, para ajudar, a cuidar, da sociedade, e da comunidade, que é o que nós, precisamos nesse país, então, eu quero terminar, dizendo para vocês, aprendi, uma lição, de vida hoje, visitei, dez Estados, visitando, as barracas, da cooperativa, e quero olhar, na cara, de vocês, e dizer, nós, vamos, acabar, com a fome, neste país, nós, vamos, acabar, com o desemprego, neste país, a mulher, não será, mais tratada, como objeto, de caminhesa, mas, será tratada, como sujeito, da história, com a importância, política, que ela tem, se o cara, quiser bater, uma mulher, coloca a sua cara, e bata, com a própria cara dele, porque, a mão, de homem, de verdade, não foi feita, para bater mulher, foi feita, para carenciar, a sua mulher, e os seus filhos, e não, para ser violento, esse país, está precisando, de alguém, mais humanista, de alguém, que tenha, mais solidariedade, de alguém, que tenha, mais fraternidade, de alguém, que tenha, mais amor, de alguém, que pensa, um pouco, com o coração, esse país, não pode continuar, distribuindo, armas, e negando, livro, nós, não, armas, nós, queremos, livro, nós, queremos, educação, nós, não, continuar, sela, para, aprender, bandido, nós, queremos, construir, escola, para, evitar, que as pessoas, virem, bandido, é, esse país, que nós, vamos reconstruir, e é, por isso, que eu, estou aqui, solto, e leve, canto e leve, apaixonado, pela janja, apaixonado, por vocês, apaixonado, pelo Brasil, e apaixonado, pela luta, que nós, vamos fazer, para, recuperar, a dignidade, do povo, do Rio Grande do Norte, do povo, brasileiro, e quem sabe, a gente, ajudar, até, a resolver, os problemas, de países, mais pobres, como América Latina, ou como América do Sul, gente, gente, do meu querido, estado do Rio Grande do Norte, eu quero dizer, para vocês, que cada palavra, que eu estou falando aqui, é como se eu estivesse falando, para minha neta, de cinco anos, nós, vamos fazer, as coisas, nesse país, nós vamos recuperar, a capacidade, de industrializar, esse país, nós vamos acabar, com o desemprego, a nossa juventude, que está estudando, ela tem que ter, emprego, de qualidade, depois que ela se formar, nós não podemos, hoje, ter quatro milhões, de jovens, fora do Brasil, porque não tem, perspectiva de emprego, e quando eu era, presidente Alckmin, milhares, de trabalhadores, brasileiros, que estavam na Alemanha, na França, no Japão, voltaram, para os Estados Unidos, e aqui, no Rio Grande do Norte, eu quero dizer, para vocês, o estado, vai continuar, procurando, o petróleo, que tem, nesta terra, e a gente, não vai, ficar quieto, sabe, com a venda, de todos, os postos, terrestres, que tinham, nesse estado, eu, desde, 1953, que a elite, brasileira, não quer, que a gente, seja, dona do petróleo, desde, 1869, todas, as guerras, que houve no mundo, era por conta, do petróleo, e a hora, que o Brasil, descobre, a maior, jazida, de petróleo, no século 21, o pré-sal, ele resolve, destruir, a Petrobras, contando mentira, então, eles tem que saber, que esse, torneiro mecânico, que está, conversando com vocês, esse nordestino, sem diploma, universitário, não leu, todos os livros, que a elite, brasileira, leu, mas eles, não tem, a quantidade, de caráter, e compromisso, com esse país, que eu tenho, e é por isso, que nós vamos votar, e vamos votar, e vamos votar, a partir do Rio Grande do Norte, a partir daqui, portanto, companheiros, se vocês, tiveram a coragem, de já eleger, quatro mulheres, governadora, e eleger, mais uma, se Deus quiser, porque eu eleger, um homem, amigo de vocês, como eu, um abraço, gente, que Deus abençoe, o Rio Grande do Norte, que Deus abençoe, cada um de vocês, e viva, o povo brasileiro, um abraço, e até, outro dia, se Deus quiser. Olha aí, o nosso pré-candidato, a vice-presidente do Brasil, Alckmin, está se chamando lá, juntamente com o nosso pré-candidato, a vice-presidente, Geraldo Alckmin, a governadora do estado do Rio Grande do Norte, professora Fátima Bezerra, essa bandeira é nossa, essa bandeira é do Brasil, essa bandeira, é de quem tem sede e fome de justiça social, é Lula! Muito obrigada a todas e a todos, que nos acompanharam aqui, nesse ato maravilhoso, e que estiveram vibrando com a gente, que vão ajudar, cada um de vocês, eu tenho certeza, na transformação e na mudança desse país. E o presidente vai precisar sair correndo, porque ele tem hora no aeroporto, está pedindo licença a todos vocês, e muito obrigada. Vamos junto pelo Brasil, e pelo Rio Grande do Norte. Uma ótima noite a todos, obrigado a você que nos acompanhou, pelas redes sociais oficiais, muito obrigado e até a próxima! e até a próxima!